E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer vídeos com facecam, usando o Kantagem Studio 7 A primeira coisa que eu tenho que fazer é gravar o vídeo, né? Você abre aqui Kantagem Studio 7 E bom E como você abriu o Kantagem Studio 7 A primeira coisa é fazer Import Media Eu tenho que gravar um vídeo Só que não deu certo E bom Tá aí um vídeo que eu gravei Vídeos em Trash Test, né? Você deixa que formato você quiser Deixa o formato YouTube HD Vídeo que eu gravei usando DeathStory E bom Ahn Aí você vai pegar o Bom Mas aí pessoal Importante Você tem que ter webcam Ou câmera Pra gravar vídeo com facecam Aí Você pegar O que você gravou Aí você vai Tá aparecendo essas opções aqui Você clica em PIP Vídeo Aí vai ter a opção aí Deixa eu cortar aqui Deixa eu cortar aqui Bom Mas se quiser Aí olha Som dos em teste, beleza? Bom Viu? Falou-se Então pessoal Então pessoal Era só essa vídeo aula Se gostou Clique em gostei Se gostou muito Se gostou muito Se inscreva no canal Beleza? Tchau pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau